Ao todo, são 200 mil doses da vacina de febre amarela que vão ser liberadas para o Rio de Janeiro. Parte do estado é área com recomendação temporária da vacina. A decisão do Ministério da Saúde foi tomada por causa do aumento no número de pessoas que procuraram a vacina. A cidade do Rio não tem nenhum caso da doença, mas está em campanha de alerta sobre a febre amarela. Por isso, também vai receber as vacinas. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que a febre amarela está sob controle no país. Como é um fluxo de pessoas voluntariamente aparecendo nas unidades de saúde e pedindo vacinação onde não é recomendado e não é necessário, nós estamos adotando uma política de dispor dessas vacinas. A febre amarela está sob controle, tecnicamente, dentro das recomendações da OMS. Todas as áreas onde houve episódios confirmados, macacos com febre amarela mortos confirmados, nós fazemos um bloqueio, passamos a vacinar toda a região em torno desses pontos. A febre amarela está sob controle, tecnicamente, dentro das recomendações da OMS.